Fala meus queridos, tudo tranquilo? Aqui é o Broken Coda e hoje vou trazer pra vocês um vídeo de 10 builds que podem ser utilizados como League Starter, beleza? Seis das builds vão ser minhas, uma e as outras quatro vão ser grandes gerais, que por acaso eu não tenha, e por exemplo uma delas vai ser do Spidão, que é um Trickster, e as outras infelizmente vão ser de gringos, né? Infelizmente os guias vão ser em inglês. Vamos começar pela primeira build, a primeira build vai ser o Cyclone Impale Champion, que, bom, Cyclone Impale é algo que sempre funciona muito bem, e você não precisa gastar muito pra build funcionar, você precisa no máximo do seu peitoral Six Link, e as suas espadas podem ser umas Unsmite, ou umas Estimodes, ou umas Foyles com uma boa quantidade de PDPS, né? Um PDPS ok, tipo 300, que 300 não é nada demais, então o investimento nas suas armas vai ser muito baixo, você obviamente vai precisar do seu Body Armor Six Link, e o restante dos itens são extremamente baratos, né? Sempre procurando por vida, resistências, dano físico e ataque speed sempre que possível. A build justamente vai ser voltada ao redor do Cyclone, e o dano, o nosso dano baseado vai ser dano físico em combinação com o Impale. Vamos usar o Champion, porque o Champion vai dar muita defesa pra build, ele vai dar uma boa quantidade de Armo e Evasion, enquanto nós tivermos Fortify. Nós não vamos ser afetados por Stun, enquanto nós tivermos Fortify, então, por exemplo, o Nerf do Cyclone na 3.11, de que o Cyclone não é mais imunista, nós não temos problemas com isso. Além do que, nós vamos ter mais dano de Impale pelo Master of Metal, da ascendência do Champion, e vamos ter 100% de Precisão, por causa do Wolf Fall do Champion também, que vai dar 100% de Hit Chance quando nós estivermos atacando um inimigo que está Taunted, e nós iremos dar Taunt on Hit. Então, é uma build que vai ser barata, ela vai ser consideravelmente tanque, você não vai ter muita dificuldade pra trabalhar com ela, tanto para o early game, quanto você tiver para construir os seus itens, ou procurar ou utilizar o que tiver do chão, quanto para o late game. Ela é tanto viável para Sirus e o Bereder. Agora, falando da segunda build, vai ser o Champion, de novo, Impale, só que dessa vez com o Lacerate. O Lacerate é uma skill muito, muito legal, que ela escala muito bem com quanto mais ataque speed você tem. Nós temos duas versões muito conhecidas do Lacerate, o Lacerate Impale Champion e o Lacerate Bleeding Glad. O Bleeding Glad é basicamente com a ideia de você dar o seu dano através de DOT e ter uma sobrevivência absurda com o cap de bloc, 75 ou 79 de cap de bloc. Então, ele é muito voltado para, por exemplo, HC. Eu também vou deixar na descrição, para quem tiver interesse, por exemplo, quer fazer um Lacerate Bleeding Glad. A build do Chumage é excelente para isso. Ela é muito boa, não é à toa que ele ganhou a China Race nesse ano com exatamente essa build. E com relação a essa, vai ser o mesmo aspecto do Ciclone. Vai ser um Champion com os mesmos pontos de ascendência, que você vai ser voltado a ter mais sobrevivência, mais evasão, não pode ser stunado com Fortify, ter 100% de precisão pelo Wolf Fow e vai ter mais dano por Impale por causa da ascendência também. Só que em questão, nós vamos buildar esta build um pouquinho mais diferente. Enquanto no Ciclone não é muito necessário você ter as foils de 300pdps, é uma atualização, é um upgrade, no Lacerate é necessário, porque nós precisamos de Attack Speed. Então, é por isso que o Lacerate precisa ter as foils. Você pode utilizar com o Shimonides ou o Onesmite anteriormente, mas assim que possível você troca para os foils. E nós vamos usar um Session Protector, porque vocês estão vendo que é necessário escalar muito mais Attack Speed, para a build se sentir menos travosa, basicamente. Agora falando sobre o Miner, o Glacial Cascade Miner, levando em consideração que essa build levou um buff, enquanto o Ciclone e o Lacerate não levaram nem nerf nem buffs, essa aqui levou um buff, porque eles fizeram com que o Glacial Cascade, além dele ter um overhaul visual, ele está mais bonito e tal, agora ele tem 100% de conversão de dano físico para Cold, antes era somente 60, e você consegue muito mais facilmente, vocês estão vendo que esses Spikezinhos, você consegue muito facilmente acertar todos esses Spikes em alvos pequenos, ou seja, alvos que tem a hitbox pequena, como por exemplo, ciros e bosses ou mobs normais desse estilo. E com relação ao build nós vamos usar o Saboter, porque nós vamos utilizar Mine, né? E o propósito da build é assim que possível você tentar adquirir um Tremorhod. O Tremorhod, ele vai ser um Pseu do 7 Link, porque ele já vai ter o Blast Mine Chain Support, como uma gema de suporte no cajado em si, então você consegue colocar mais 5 gemas de suporte no cajado, e agacha o Cascade. Então a build é voltada ao redor desse Staff, porque você vai ter esse benefício, muito tranquilo, então você ganha um 7 Link. Enquanto isso, você vai fazer o Leaven com Wands, duas Wands, ou Wands em Shield, sem nenhum problema. E o propósito da build é você dar o dano baseado nas Mines. Lembrando, é claro, que além de você ter o suporte através das Mines, você é uma build de Life. Obviamente, você pode no futuro transformar essa build para a Low Life, e você vai ter muito mais dano. Essa build vai ser baseada em Energy Shield, você vai usar uma Chavrones para não passar o dano diretamente do Energy Shield para a sua vida, e você reserva a sua vida para utilizar auras, e quando você fica com uma quantidade baixa de vida, você ganha 35% more spell damage. Então, isso é um benefício muito bom. Porém, até você chegar lá, você pode tranquilamente fazer a build com vida, tá? Além do que, ele vai ter uma Life Pool muito boa, Infelizmente, ele não vai ter a mesma sobrevivência que todas as outras builds vão ter normalmente, porque o Miner não consegue escalar muito bem ou evasão ou armor, então por isso que nós vamos utilizar um Basalt Flash, e Infibon no Castile Demonstration, e Immortal Call no Castile Demonstration, como uma das formas de defesas a mais. Apesar de ele dar blind nos inimigos por causa da ascendência, isso não é algo muito confiável, né? É 50% de chance do inimigo lhe acertar ou não. E lembrando, é claro, que ele é um excelente boss killer, porque Mine dá um dano muito rápido, é um dano explosivo muito rápido, então você não vai ter problema em matar Sirus e o Bereder, porque o dano é muito alto, tá ok? Agora falando sobre uma das builds mais queridas, e que levou um forte nef nessa season, que foi a Necromancer, que ela já teve um leve nef na sua ascendência, né? De 25% de redução do efeito da Offering pra você, e isso é algo ruim, porque você não consegue pegar uma chance de bloco um pouquinho melhor, só que o grande nef foi nos Spectros. Os Spectros Redemption Sentry, eles levaram um nef de 33% menos vida e dano. O nef de menos vida, ele é irrelevante, porque o Spectro da minha build, ele tinha 178k de vida, e agora ele tem 110. Então isso não é nenhum problema. O Spectro não vai morrer tão fácil, porque ele vai ter uma regen de vida muito boa. E com relação ao 33% menos dano, é algo, infelizmente, que deu um leve nef. Antes, por Spectro, nessa minha build, você pegava 1.2k. Agora, você pega 840k. Então foi um nerfzinho considerável. Então, o seu dano total foi de 4.8 de dano total pra 3.2, se eu não me engano. 3.2, 3.4. Eu fiz um calculozinho e eu coloquei isso nas notas do P.O.B., o que eu tô a dizer. Então a build ainda consegue funcionar perfeitamente, você ainda vai... É necessário que você tenha o Devoted de Adem pra conseguir reservar as auras tranquilamente e usa o Mind Vermeer junto com o Edwish Battery pra você passar o seu Energy Shield. Ele não vai mais proteger a sua vida. Ele vai proteger, na verdade, a sua mana. E com isso, vocês estão vendo que eu tenho 0 de mana. Porém, como eu tenho 3.105 de Energy Shield, eu posso gastar o Energy Shield como mana. Beleza? Então eu tenho toda a minha mana reservada, mas eu ainda posso utilizar ele sem nenhum problema. Além disso, vale ressaltar que o Devoted de Adem com esse efeito do Mind Vermeer e o Edwish Battery, quando você leva o seu dano na sua vida, 30% do dano que você leva vai ser passado pra sua mana. Só que no caso, ele vai ser passado para o Energy Shield. Então, você consegue dividir parte do seu dano na vida, do 5.700, pros 3.100 de Energy Shield. Então é efetivamente como se você tivesse quase mais ou menos 10k de vida se você leva em consideração o efeito do Devoted de Adem, do Fist of Flash. Que toda vez que você consumir corpos, você ganha uma quantidade fixa de vida, Energy Shield e mana. Então você pode ver que de vez em quando, quando o personagem leva um pouco de dano e tal, Energy Shield e uma vida está um pouco mais baixo, ele consome os corpos na offering vermelha, quer dizer que ele está ganhando o benefício do Fist of Flash do Helmet. Então, não só o Helmet vai te dar o benefício de reduzir o custo de reservação de aura, aumentar o level delas e lidar o Eldritch Battery, como também vai ter esse benefício de mais uma camada de defesa. Tá legal? Lembrando, é claro, que quando eu fiz, quando eu mexi nessa build, na última vez, eu infelizmente tinha colocado o Kingmaker ali, por isso que o anime de guarda está com o Fortify. Mas, né, o Kingmaker não é necessário, nem um pouco. Então, usando o Spectre do Redemption Center, você vai ter um dano de code bem alto, né? Os Spectres, né? Os seus arqueiros vão ter um dano de code bem alto e você vai buildar ao redor disso, usando a aura de Haste e a aura de Hated para aumentar o dano code deles. Isso leva também em consideração a Grip of the Council, que infelizmente no início da liga é um pouquinho mais caro, mas depois você consegue utilizar. Tá legal? Agora falando do meu starter pessoal, que é o Blizzball, eu startei com essa build na Harvest e eu quis startar com ela de novo porque ela não foi tocada. E o Blizzball, basicamente, você vai utilizar ou o Rain of Arrows ou o Split Arrow para a sua skill de Clearing, tá? E você vai usar o Panktion para Single Target. A ideia do Blizzball é você vai dar um dano overtime físico, né, através do Bleeding, muito alto e muito rápido. Então, apesar da build não ser necessariamente ela é de DOT, ela parece uma build de Hit, porque o seu dano é infligido de uma forma muito rápida. E lembrando que nós vamos usar o Gladiator então, o Gladiator tanto vai ter Arena Challenge para a gente correr muito mais rápido, vai ter os benefícios do Outmatch e Outlast, que você vai ganhar um máximo de... mais de 10% more Global Physical Damage com o máximo de frames. Então nós temos que craftar um mínimo frames em cada um dos anéis, ou no Amuleto também pode ser. e depois disso pegar o ponto na árvore para ficar com o 3 mínimo. E com os outros pontos de ascendência do Gladiator, do Blood in the Eyes e do Gratuitous Violence, você consegue pegar o Explode. Ou seja, o modificador do Baran, você consegue pegar na ascendência, no primeiro dia de jogo. Entendeu? Então isso é muito forte, isso deixa o Clearing dessa build extremamente bom. E o Single Target é excelente. Por quê? O Puncture, ele consegue escalar muito bem o dano de Bleeding. E quando você leva em consideração, que muita gente me pergunta, por que você não usa... Por que você não usa... o... destacar 8 vezes o Bleeding? Por que nós não atacamos tão rápido no Puncture? O importante é nós atacarmos uma vez, colocarmos uma balista no chão, com o Snaring Arrow, que é o que eu vou fazer aqui nesse boss. Eu coloco a balista no chão, ela infligiu o inimigo com o... Vocês estão vendo que eu não estou mais atacando. Ela infligiu o inimigo com o efeito, e... isso não vai fazer mais nada. Tipo, ele vai dar o dano completamente tranquilo. Por quê? Quando você coloca a balista no chão, ela vai infligir no inimigo que ele vai estar com uma carga de Snaring. O Snaring, na verdade, vai dar o status para o inimigo de andando. Ou seja, você vai fazer um Sirius, e o Sirius nunca anda. O Sirius nunca anda, ele somente teleporta. Você colocou a balista no chão, ele ganha o status de andando. Entendeu? Então você não precisa atacar oito vezes para atacar o seu bleeding. É só você colocar a balista no chão. Ela acertou um hit no inimigo, pronto. Então, isso não vai ter nenhum problema. E a balista não vai errar, porque nós utilizamos RT, que é Resolute Technique. Nós não damos dano crítico, porém, nós acertamos 100% do nosso hit. E isso não é nenhum problema, porque a nossa build é de DOT, né? É de Bleeding. Então nós não damos dano crítico normalmente. Claro, quando você começar com essa build, você consegue pegar o bowl de Six Ink, farmando no Ato 9. As caixinhas do deserto, do Imperial Legacy, você consegue pegar um bowl, Six Ink. e na descrição do POB da build, eu coloquei duas formas que você consegue craftar esse bowl. Bem fácil, bem simples e bem barato. Até você conseguir atualizar o seu bowl para quando você já estiver em mapas T16, você atualiza para um bowl do Elder, com o modificador de... O seu bleeding infligido por essa arma tem 60% de dar o dobro de dano. Que, obviamente, o dobro de dano é muito dano. E, claro, ele é o que é mais importante que você pega na arma. Então, o ideal é você tentar pegar no seu item, no seu bowl, uma quantidade de PDPS muito alta. Você tenta procurar um Flat Physical Damage e um Crusade Physical Damage alto. Porque, quanto maior for no seu bowl, melhor vai ser. Você não precisa necessariamente ter, por exemplo, Attack Speed. Entendeu? Você só precisa procurar mais um PDPS alto. Agora, falando do RF, o Retro's Fire, que ele vai ter uma excelente defesa, né? Ele vai ter muita vida e ele vai ter o Cap de Physical Damage Reduction, lembrando isso, porque ele vai conseguir 7 Endurance, além de toda a defesa que ele pega normalmente, e Fortify. Então, essa build, ele é um tanque de guerra. Ele consegue segurar muita porrada e dar dano ao mesmo tempo ao redor dele, da aura do Retro's Fire. Lembrando, claro, que o leveling dessa build não é algo tão simples e tão fácil quanto as outras builds normalmente competição para o Starter. Porém, é possível de você fazê-la como Starter. Eu levando em consideração que nessa Season eles deram um rework no Vitality. O Vitality agora ele não dá mais uma porcentagem de regen de vida baseado na sua vida máxima. Ou seja, ele não dá mais 1% de regen máximo da sua vida. Agora ele dá um flat. Ele dá 150, ele dá 15 no level 1 e 245, se eu não me engano, no level 20. Então você consegue levelar o personagem de uma forma muito mais tranquila. Eu recomendo no meu guia a partir do Ato 6 você começa a levelar depois que você tiver a Vitality, a Pulitzer of Fire, o Springleaf e dos que casaram. Lembrando que esses itens são baratos, eles são itens de um caos no início da liga. Mas né, você ainda vai precisar investir neles. Então levando em consideração que a build vai ter uma excelente defesa por causa de todo Fortify, Endurance Charge, Physical Damage Reduction e uma quantidade de vida cabulosa, né? 8k de HP. Isso é uma excelente quantidade de Life Pull. Você vai dar dano ao redor dos seus inimigos com a aura. Basicamente você está queimando base da sua vida e dando esse dano ao redor dos seus inimigos. Lembrando que modificadores como File Damage, File Damage Overtime, Damage Overtime e File Damage Overtime Multiplier e Damage Overtime Multiplier Todos eles funcionam para a build. Porém, modificadores como Increased Spell Damage eles não vão funcionar porque eles não tratam o RF como spell. Então, é algo que você pode reparar muito na build. E o dano nela no Cirrus e o Beredo é bem tranquilo. E você consegue tancar o die do Cirrus porque o regen da build junto com o Enduring Cry é algo muito forte. Tá legal? Agora falando sobre uma build muito boa que eu falei com os Pidos que é o Trickster o ED Trickster Contagion. Essa build ela é conhecida já há muito tempo por ser uma build excelente para a League Starter porque você consegue ter uma sobrevivência excelente com a build você pode também quando você for fazer uma transição de Life para Energy Shield você pode ser CI ou Low Life ou CI para ser imune a caos ou Low Life para ter mais dano e você consegue dar um dano caos muito bom e o seu mapping é muito rápido e tranquilo porque você quando você dá o Essence Drain com o Contagion você passa o Essence Drain para todos os inimigos e isso vai fazendo com que seja muito rápido e você utiliza o Blight na verdade para canalizar e aumentar o dano que você vai infligir nos inimigos. Claro que o boss dessa build ele não é excelente ele é um boss que deixa um pouquinho a desejar mas a sobrevivência dela é insana é uma das builds mais conhecidas que se jogam no HC porque ela tem normalmente uma sobrevivência muito, muito boa beleza? Claro, lembrando que você pode startar como Chaosling ainda apesar dos Neffs no Spellsling mas você ainda pode no início do jogo startar como Chaosling e depois transicionar para o Full Trickster e The Contagion beleza? Agora falando de outra build muito boa para Starter que é no mesmo estilo do Blitz Bowl que ela é baseada de DOT é o Toxic Rain e dessa vez aqui eu vou falar para vocês a build do Ezoro o Ezoro ele faz umas builds muito boas e muito com camada de sobrevivência e dano muito bom então eu recomendo vocês darem uma olhada também no vídeo dele e ele faz um Toxic Rain Trickster o Toxic Rain ele é parecido com um arquetipo de Bleeding porém o dano que você vai dar é através de caos e não físico beleza? então o Toxic Rain ele vai escalar muito bem com o level da mesma forma que o Blood Bowl e você vai procurar muito dano caos ou você vai tentar craftar bowls com muito mais level para suas gemas e às vezes as pessoas utilizam por exemplo a Empower para aumentar mais ainda o level da gema lembrando que com o Trickster você consegue escalar muito o seu dano de Overtime né? porque boa parte da ascendência faz isso mas porém você também pode utilizar Pathfinder a Pathfinder se você quiser ir por esse caminho você consegue pegar Iron Reflexes você consegue destacar evasion muito evasion e transformar toda ela para armor quando você faz isso você fica com uma puta quantidade de armor além de ter Permaflash que é a Pathfinder normalmente e ela também escala normalmente com uma boa quantidade de dano caos porque a ascendência também provém isso então você pode escolher entre Trickster e Pathfinder eu vou deixar dois guides diferentes eu vou deixar dois ouro e eu vou deixar mais outro beleza? além de todos esses também vou recomendar o guide do Enki o Enki ele faz um guia de Ark há muito tempo e ele sempre atualiza esse guia é como se ele fosse é como se fosse a build principal que ele sempre atualiza e dessa última vez ele transformou a build dele de Elementalista para Necro beleza? eu recomendo vocês darem uma olhada a build consegue dar uma quantidade de dano muito boa muito considerável e respeitável ele conseguiu nessa season no SSF antes da Harvest nessa season não na season passada antes da Harvest começar a ter uma boa quantidade de craft que você poderia utilizar fazer o Uber Elder sem menor problema porque ele vai utilizar na build o Archmage suporte então ele vai destacar muita mana ele vai pegar muito dano por causa do Archmage suporte e vai transformar todo esse dano para Lighting junto com o Frasco de Enduring além de pegar todos os pontos da ascendência da Necro que ele vai conseguir pegar uma boa quantidade de dano e ele vai conseguir utilizar as Offerings como uma forma de defesa então ele tanto pode utilizar a Flash quanto a Boni Offering para isso e o que é algo difícil normalmente você não consegue pegar uma build de Arch e ela ter um single target muito bom porque esse é um problema muito sério para a build é igual você jogar com Ice Shot e querer matar um Cirrus com um Ice Shot você geralmente vai lá e vai utilizar o Barrage você não vai utilizar o Ice Shot para matar um boss é o mesmo propósito do Arch só que o que ele conseguiu fazer é que o cast e a quantidade de dano que você vai conseguir pegar na build ficou tão bom que você consegue fazer um Uber Elder sem dificuldade e sem itens absurdos e sem contar que o guia dele é um dos melhores guias da história do Path ele fez um guia que ele faz o guia desde os levels mais baixos ensinando todas as receitas possíveis que você pode utilizar e como muito jogador novo tem interesse de jogar de Arch ele fez isso e foi um dos melhores guias da história do Path beleza agora falando de uma das builds que conseguiu passar despercebido no nerf do 3.12 no nerf remer que foi a Golem Mancer seja de Carrying Golem ou de Stone Golem essa build ela é muito forte e ela requer pouquíssimo investimento pra funcionar e quanto mais você investe nela você vai ganhando um dano muito, muito absurdo então a ideia da build é você destacar golems junto com as Primordial que são os itens baseados nos golems pros benefícios de dano de golem e tudo mais e você consegue pegar muito muito dano sem contar a quantidade de regen de vida que você consegue pegar a quantidade de regen de vida que você consegue pegar se você faz o stack do Stone Golem aqui no caso ele tá usando a build de Carrying ele tá com 4 Carrying um Stone e um Chaos Golem além dos espectros pra buffarem os golems em si e o Skeeter Bots ele faz a build de golem toda a season com o maior propósito possível de ficar fazendo Blight AFK beleza eu vou colocar na descrição do vídeo também a build dele obviamente e ele tem nesse vídeo aqui dele ele tem vários POBs inclusive um POB de Leaven pra você startar com o POB de Leaven e League Start então você não precisa investir um absurdo na build pra ela já conseguir funcionar agora o quanto mais você consegue investir o quanto mais você investe nas primordial que são as duels e lembrando que você pode farmar as duels você tem uma cartinha que se chama The Primordial e ela pode vir uma das 3 primordial duels então isso não é também nenhum problema então você consegue farmar você consegue investir na build facilmente sem precisar de muito investimento e o mais importante se você quiser você pode fazer exatamente o que ele faz esse cara ele faz stream e ele fica parado nos Blighted Maps T16 parado conversando com o chat dele trocando ideia e os golems matando tudo e ele não morre entendeu esse é um dos maiores propósitos dessa build então é também obviamente uma boa forma de farm você não faz nada e os golems vão fazer tudo pra você tá legal o que eu vou fazer e o que eu vou fazer o que eu vou fazer e o que eu vou fazer Obrigado.